Música Estamos de volta no Sudé Esportivo Gostaria de começar agora com o Vaguinho Vaguinho, com você aí, Sudé Esportivo Como é que o pessoal pode mandar pergunta pra gente aqui? Pergunta, quem quiser enviar uma pergunta É só entrar no Facebook e pesquisar Escrever o nosso e-mail Está acessando o nosso e-mail Sudeste Esportivo, arroba otmeio.com Ou no MSN, ou no Twitter Fique à vontade, envie sua pergunta Vai ser... Tem pergunta aqui Toda hora está chegando a pergunta O que o Brasil vai estar... Respondendo? Não, senhor, quase que não Pessoal do Sudeste Esportivo Ah, falar do pessoal do Facebook aí Hoje à noite já vai ter as fotos no Facebook Ok? Nós vamos tirar algumas fotos aqui Pessoal que gosta de curtir as fotos aí no Facebook Vão estar curtindo essas fotos aí A gente com o convidado aqui Foto de Renata Aquino, né Renata Aquino? Foto de Júnior Mello Vamos tirar as fotos aí Pessoal que está curtindo aí Nós estamos hoje aqui com a presença de Tony Tony, é um grande prazer ter você aqui conosco aqui Atleta de Guarapari Um grande prazer ter você conosco aqui O prazer é todo meu É sempre uma honra estar aqui na casa de vocês O apoio que vocês dão sempre para os atletas da cidade Para a divulgação de coisas da cidade É uma coisa muito positiva E eu é que me sinto honrado estar aqui Toda vez que eu for convidado, vou estar aqui Legal, show de bola Tony que é uma pessoa que tem desenvolvido um trabalho aqui em Guarapari Com o Jiu Jitsu E... né Tony? Voltado ao Jiu Jitsu Mas hoje é lutador de MMA Faz aí, pratica esse esporte E Tony, a preparação para esse momento que você viveu aí Que foi intenso Perda de peso Tá na categoria aí Fala pra gente um pouco sobre isso aí Na verdade tratou-se de uma reestreia Eu havia lutado MMA há seis anos atrás E por conta de algumas coisas De algumas prioridades Eu continuei trabalhando E me envolvendo somente com o Jiu Jitsu Campeonato Jiu Jitsu Como vocês estão, a gente tem um trabalho Projeto social com o Jiu Jitsu Desenvolvido junto à Igreja Presideriana de Guarapari Só que eu tive a oportunidade De estar voltando aos rings E eu sonhava com isso A preparação foi feita toda na equipe que eu defendo Na equipe Strike Treinei bastante com atletas daqui da cidade mesmo Me preparei bem Preparei também com o Cleiton Prisco Que hoje ele treina no Rio Uma das maiores equipes lá Junto com o pessoal já da Elite Bem conhecido Que até disputam se treinar um UFC e tudo mais Isso E essa preparação toda Vamos dizer assim Você ficou longe Seis anos Afaçado do MMA Mas durante esse período Igual você comentou com a gente Que você teve pelo Jiu Jitsu Você lutou várias vezes Teve alguns êxitos aí Sim Eu nunca parei com a modalidade Porque o Jiu Jitsu para mim Ele é mais do que uma modalidade esportiva Uma filosofia de vida Então eu não consigo ficar longe dele Nem de mim Ao longo eu vim desenvolvendo trabalho Disputando campeonatos estaduais Secundas estaduais Tendo algumas conquistas Outros propensos Mas a vida de atleta é isso aí Nós temos alguns vídeos Que você trouxe Desse momento que você viveu Ali em Cachoeiro Foi de sábado É Sábado agora Sábado agora Muita gente Muita gente O evento muito bem montado Foi a segunda edição do Extreme Combat Que aconteceu em Cachoeiro E cara Eles estavam de parabéns A organização foi um sucesso Bastante gente Muito bom mesmo Legal Manel Você está com a matéria aí Mas o Manel vai preparando a matéria Vaguinho Tem pergunta aí Se tiver Fala pra gente Acesse a gente aí www.tvsudeste.net Mande seu e-mail Sudestesportivo Arroba hotmail.com Ou Sudestesportivo Arroba hotmail.com Pode mandar sua pergunta Né Maguinho Com grande carinho A gente vai estar respondendo Com certeza Beleza Isso aí Manel A matéria está no ponto aí É com você Roda aí O vídeo Que o Tony Trouxe pra gente Vai voltar de novo A gente prepara Prepara aí certinho Que a gente vai voltar Com esse momento aí Tony E lá Como é que você foi recebido As pessoas lá O atleta Porque foi pessoas de Guarapari Pra estar junto De Guarapari Hoje Só quem representou O município Nesse evento Foi eu Daqui foi comigo O meu irmão Ramon Bergamo O meu corne Foi o Canu Rodrigo Canu Que é lutador também E o Caramujo Que é lutador de alegre Mas é da mesma equipe Então esses foram O meu corne O rapaz que eu enfrentei Ele morou um tempo Em Cachoeiro Treina hoje no Rio de Janeiro Então com certeza A torcida na hora Estava toda pro lado dele Ele estava defendendo ali O município Mas graças a Deus Eu consegui trazer Essa vitória Para o município da gente A categoria que eu defendi Foi peso leve Inicialmente a gente ia lutar Na categoria de peso pena Meia meia Só que os promotores do evento Me chamaram muito em cima Então eu conversei com eles Falei que eu não conseguiria Baixar tanto o peso E a gente combinou De lutar de peso leve E fizemos uma boa luta Um bom espetáculo pro público Legal E a preparação Você falou Sobre tudo isso aí Que você teve um preparo E a mente O psicológico Como é que fica aí Porque você vai pra lá A gente conversou até aqui No dia que o César Barros Você vai com o psicológico Pra ganhar Não vai pra perder E você estudou Esse seu adversário Antes Luta trata-se Rapaz De uma matemática Uma porcentagem incrível Primeiro que o seu córner É 50% da sua luta Você tem que ter um córner Bem preparado Você tem que ouvir Tem que ouvir Porque tem hora que você fala Não dá mais E os caras conseguem Colocar na sua cabeça Que você tem que ir adiante Tem hora que você acha Que tá fazendo certo Eles te mostram Que tá errado Então tem 50% do córner Tem a sua disposição Tem a equipe que treinou com você Tem a torcida contra A torcida a favor Você tem que trabalhar Muito o seu psicológico Mesmo porque você tá Um pouco fraco Por perder peso Lá o evento Eu pesei de manhã Tive que lutar à noite Geralmente nessa modalidade Você pesa num dia E luta no outro Eu perdi Eles me ligaram Na terça-feira da semana passada E eu lutei no sábado Da semana passada Sendo assim Eu perdi 7 quilos Num período de menos de uma semana Nossa Que correria Nós já estamos com a matéria No ponto lá A gente vai conversar mais Com o Tony aqui Você vai saber Um pouquinho mais Um pouquinho dessa informação E nós vamos ver Os vídeos que o Tony trouxe Pra gente No evento Lá em Cachoeiro Roda aí Manel Música 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 All the small things True care Truth brings I'll take One lift You're right Best trip Always I know I know You'll be At my show Watching Waiting Commiserating Say it ain't so I will not go Turn the lights off Carry me home Late night Late night Come home Come home She left me roses By the stairs Surprises Let me know She cares Say it ain't so I will not go Turn the lights off Carry me home N informed Ones Anюсь Nono How I know I know You're right I know Since I was I know I know Pessoal, nós estamos de volta Nós vimos aí esse vídeo aí Que foi trazido pelo Tony Tony é aliviado, né Tony? Ele é aliviado aí dessa luta Nós vimos aí que Tanto castigou ele, quanto foi castigado É verdade, ele é um atleta muito duro Merece todo o respeito Me manteve afastado durante um bom tempo Da luta com uns chutes longos Chamados low kick E a luta foi uma verdadeira guerra Foi round a round Tive que ganhar por conta Foi decisão unânime porque eu ganhei os 3 rounds E no finalzinho Onde eu achei que a luta estava toda ganha Faltando 15 segundos ele me encaixou um triângulo Um golpe de finalização Aí a sorte que eu ouvi o córner dele gritando Falta 10 segundos Aí nesses 10 segundos eu segurei Não, 10 segundos eu seguro Foi um alívio realmente E nesse... Você é lutador de jiu-jitsu Mas qual que é o seu mais forte? É no chão? É no alto? É, no MMA Que o significado da sigla é arte Marte é o mix É um mix de artes marciais O meu forte é jiu-jitsu Onde eu sou faixa preta de jiu-jitsu Pratico uma modalidade há 11 anos Mas eu tive a oportunidade de treinar boxe em São Paulo Meu pai mora em Vertiola Ele é boxe-jitsu Já foi fugilista Já lutou Adicionalmente E já tive a oportunidade de afinar um pouco Um hightá junto com o Albino Mendes Que é um excelente atleta aqui em Guarapari E o trabalho é só uma crescente Quando você ganha Eles te dão novas oportunidades Mas o caroço é cada vez mais tenso E esse lutador aí Que você comentou com a gente aqui Ele é muito bom no chute Muito bom no chute Você tentou aí Trazer essa luta aí Várias vezes pro chão Trazer Afastar um pouquinho dele O que eu tinha ouvido falar sobre o meu adversário É que ele era excelente em quedas de West E o trabalho dele seria Me colocar no chão E fazer o grande empalda Que é uma explosão Com socos A partir do momento que o seu oponente está no chão Então eu treinei muito em defesa de queda Aprimorei bastante o jab Direto pra manter ele longe de mim Porque a mergadura dele é um pouco menor Só que chegou lá e ele mudou todo o jogo Então eu tive que mudar todo o meu jogo também Não tem como estudar Às vezes o oponente Chega lá Como é várias modalidades Ele pode usar Tanto uma quanto o outro Diversificar E com isso Você falou aqui com a gente O que é 50% do seu corpo As pessoas estão ali Elas te auxiliam mesmo Dessa forma Naquela forma O corner ele sofre com você Ele ri com você Ele praticamente perde peso com você O meu corner ele era um pouco malvado Enquanto eu estava de dieta Um pouco foi malvado? A gente estava comendo hambúrguer na minha frente Falando isso aqui é pra te ajudar Mas eu ia te amar E a participação de pessoas Que estiveram com você Apoiando aí Patrocínio Alguém que estava junto com você Te apoiando Cara É um evento É uma modalidade nova Infelizmente As bolsas ainda não são O que os atletas deveriam ganhar E o próprio patrocínio em si Às vezes a gente tem dificuldade Eu queria agradecer A JC Lima Em nome do Buiu Que me ajudou A Valisca Shaban Foram os dois únicos patrocínios O incentivo que eu consegui no momento E a gente espera que De repente com essa vitória Alguns empresários Possam estar fortalecendo Com a gente esse vínculo Auxilando a gente A gente divulgando A empresa deles A gente viu que você Na última vez Esteve aqui conosco Você estava um pouquinho mais Um pouquinho mais forte Esses 7 quilos aí Como foi? A praia A correria Parou um pouco de comer Dá um recado aí Pro pessoal aí Mas como atleta Vamos dizer Olha É só fazer isso não No caso não É Não vai incentivar ninguém não Renato Não vai incentivar Não vai incentivar Renato Não vai incentivar ninguém não Porque eu tenho que ter Esse exemplo não está também Esse cara Toda semana agora É um lutador aqui né É Inclusive fica sempre lá do Júnior Joga pro lado de lá Joga pro lado de lá Joga pro lado de lá Júnior que o Júnior é Vascaim Olha A explica Olha A perda desses 7 quilos Cara Não é uma coisa recomendável Porque a gente faz isso Na profissão da gente E desses 7 quilos Às vezes 4 a 5 quilos São desidratação Então você termina de descer da balança Você já começa a tomar um soro Começa a tomar suco Muita água É uma reposição de líquido Entendeu O líquido é sempre E come Nossa E come Todo lutador fala Que é o dia de princesa Você pode comer de pude Chocolatinho O que você quiser É o dia de princesa É É É melhor dia de príncipe Não É É melhor dia de príncipe É Não é tratado também assim Não é tratado também Então a princesa É tudo O cara lá Então Beleza Nós temos Você que é Os nossos telespectadores Assistir o Sudeste Esportivo Via internet Muitos telespectadores Estão assistindo Direto pela internet Você acesse www.tvsudeste.net Vai estar assistindo a gente A gente vai falar também Sobre a promoção Do campeonato carioca Que a gente tem aqui Você participar Ligando para TV Sudeste 3361 5835 Dando o seu palpite Quem será o campeão carioca De 2012 Você Vai participar Desse sorteio Tendo a sua camisa Oficial do seu time Renato aqui No patrocínio de Os filmes Revestimentos E acabamentos Que ficam no bairro aeroporto Posta o corpo de bombeiros Onde você compra Em dez vezes Sem juros Mas são que Perguntar aqui A Tony Aqui Tony Você acha Quem favorita Vai ligar para cá Para tentar ganhar Uma camisa do Vasco Espero sim Ganhar a camisa do Vasco Mas quem Seria campeão Nesse carioca A partir desse momento A partir desse momento Eu sou tricolor O botafoguim Tirar no saco Vai participar Da promoção também Compre o fogão Quatro boas Que ganha a bicicleta Você pode também Compre o fogão Quatro boas Que ganha a bicicleta Você pode Perguntar para você Novamente O Internata Mondilele Sempre está aqui Acompanhando Nosso programa E eu vou mandar um abraço Para ele Abraço Rondinelli Beleza Jogador Jogador Rondinelli 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 Ah é sexto todo É como ele ficou com o tempo parado No futebol Entendeu Ele pegou um pouquinho de peso Ele falou assim que Não ouviu você falar Como você perdeu Sete quilos Muito líquido Rondinelli Muito líquido É Rondinelli Trabalho é duro Para você no futebol Não recomendo não É uma dieta balanceada mesmo Bastante exercício Acompanhado De um profissional De educação física De um profissional De nutrição E aí você vai chegar lá de boa Boa sorte Bom sorte Rondinelli Um grande abraço Que está assistindo a gente aí Agradecemos aí A presença dos internautas Agradecemos a presença De Tony aqui também Conosso Que foi brilhante A sua participação conosco Nós vamos guardar Esses vídeos aí Com certeza Mais vezes nós vamos trazer Que não se der esportivo Porque nós temos que valorizar Valorizar atletas Aqui da nossa cidade Atletas que levam o nome Da nossa cidade Que estão envolvidos Com o esporte Tony que tem se envolvido Muito com o esporte Principalmente A área do social também Né Tony Eu admiro muito isso Em vocês Que tem se envolvido Muito com essa área social aí Você quer falar mais um pouquinho Desse projeto aí? É cara O projeto ele funciona Na primeira igreja presiderana De Guarapari No centro É É um projeto Onde a gente dá aula De Jiu Jitsu E para crianças De 6 a 9 anos É isento Adolescentes De comunidade carente Não tem condição de pagar Também a gente é bolsista E para aqueles que tem interesse Em aprender a modalidade Os treinos são Segunda, quarta e sexta De 3,5 até as 5,5 De 6,5 até as 8,5 O valor da mensalidade É 35 reais Para essas pessoas Show barato demais Barato demais Barato Um trabalho bom Ótimo Que eu fui conferir E garanto ali Porque fui ver É um trabalho sério Muito bom Nós vamos falar um pouco também Sobre o futebol local O futebol amador Aqui em Guarapari Nós tivemos aí No veterano Rio Claro 5, esponja 2 Próximo jogo do esponja Será contra o parque infantil Rio Claro 5, esponja 2 Nós tivemos também Renegados 2 Águia Lá de vitória 2 Nós temos aqui O gol O nome dos autores do gol Renegado Ricardo Ratinho Ricardo Ratinho Fez um gol Irlan Também fez um gol Na Copa Norte Nós tivemos O Ponte Preta E o Panela de Barra O Panela de Barra Ganhou de 3 a 1 Do Ponte Preta O UNA O jogo do UNA O UNA Perdeu de 2 a 1 Para o Portal O UNA 2 a 1 Perdendo para o Portal Nós tivemos também Eu esqueci de colocar O placar aqui Do Do Cruz de Malta União Cruz de Malta Ficou quanto Renato? 3 a 2 3 a 2 Pro Cruz de Malta Aí a Copa Norte Bombando ainda Júnior Melo O O O O O A O Emboda